Eita, meus queridos cabeça, vocês estão tranquilo, coisa e tal, é isso aí, estamos com mais um duelo aqui pra vocês no Yu-Gi-Oh, do canal canal E hoje eu estou com o meu querido amigo Zé, não, não, Zé, tudo bem, é o Felipe do canal Toon World Atenção duelistas, vamos aqui pra esse duelo que vai ser emocionante Esse aqui eu acho que é o primeiro duelo do canal, porque o Zé não está presente nem com um aqui Então quando ele estiver assistindo, um beijo Zé E você não vai saber o que vai acontecer na cidade, que vai ser uma surpresa E nesse duelo aqui é interessante, porque eu vou estar usando agora o meu Fluffal, que vocês já viram, eu já dei modificações e tal Melhorei ele, hoje eu uso o Link, naquela época que eu fiz eu não usava E você está usando o que mesmo, não? Eu estou usando o Magico Mosqueteiro, que também pode ser chamado de Magibullet, ou também pode ser chamado de Mosqueteiro Magico Antes eu quero dar um aviso, eu não sei, provavelmente o áudio pra vocês vai estar um pouco diferente Pode estar com um pouquinho mais de eco, eu vou tentar arrumar muito isso Mas é porque a gente não está gravando com lapela hoje, que é lapela do Zé A gente está gravando aqui no salão, a gente pegou, está gravando aqui em uma área mais fechada aqui Para tentar ficar o áudio melhor para vocês, espero que fique bom mesmo Vamos tirar no dado aqui para ver quem começa, você pode começar aí tudo Eu só quero falar uma parada antes de começar, é que é a primeira vez que eu estou jogando com esse deck E é a primeira vez que eu estou jogando com esse deck, eu não faço ideia de que esse deck faz Esse deck chegou do correio ontem Ah, mas você está jogando no Gui Pro Mas tudo bem, só vai, joga o dado aí Zero Beleza, hein E lembrando, se o duelo for muito grande, vai ser só um só Se for rápido assim, dar um OTK e o escambau, vai ser melhor de três Então, né, tudo vai depender de como desenrola aqui Você já conhece as laraégras 70 Não sei nem porque eu estou tirando o dado mesmo Beleza, então O que acontece? Claramente você, né É, senão eu vou achar que ele está roubando É isso aí, então Duelo E já voltamos após a abertura Hora do duelo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ANDERSON ELAS O meu pinguim, na realidade, o meu pinguim e meu diabrete de correntes afiadas. Para poder invocar, nada mais, nada menos que o meu... Crack em peladura! É o seguinte, ele tem vários efeitos, tem 2.200 de ataque, 3.000 de defesa. Ele pode bater duas vezes, ele uma vez por turno eu posso escolher um monstro que tu controla e mandar para o cemitério. Só que daí eu não posso te atacar diretamente no turno que eu fizer isso. E no final da fase de batalha eu posso botar ele para a maior defesa. Alguma objeção? Não, não. Só tem 1.500. Mas eu ainda não terminei, meu cara, porque agora eu vou ativar aqui a minha fábrica peladura. No efeito dela, eu posso banir a minha polimerização. Banir a minha polimerização. Eu posso usar agora o efeito da polimerização e fundir o monstro do campo e da minha mão. E agora eu vou fundir o meu crack em peladura. O meu fofo animal cão. E o meu... Fofo animal urso. Eu não sei se... Não, beleza. Fundir. Eu só tenho 1.500 do campo. E agora eu vou invocar... O meu peladura dente de sabre aqui. O que isso faz? Beleza. Primeiramente... Eu até tenho leio aqui que eu também me perco. Quando ele é invocado por causa do normal, eu posso invocar um monstro peladura do meu cemitério para o campo. Então eu vou trazer o meu crack em. Do campo. De volta. E eu fui burro, porque eu era pra eu ter ativado o efeito antes de ter mandado ele pra lá. Nossa, o cara tá desligadaço, hein. Já, já fiz minisplay já. E daí... Não, mas isso ainda não pode ativar? Não, eu posso ativar. Só que daí eu podia ter ativado. Daí eu mandava pro cemitério e eu ia poder ativar de novo, tá ligado? Só que daí eu ia poder te atacar diretamente. Aí eu fiz minisplay normal, né? Acontece, né? Então essas melhores famílias. E dei todos os meus monstros peladura ganhando 400 de ataque. Incluindo ele e ele. E se esse cachorro for invocado por invocação e fusão usando 3 ou mais matérias, ele não pode ser destruído em batalha ou por efeito de cartas, né? Então eu usei o cachorro, ele e a coisa. Então ele não é destruído em batalha nem por efeito de cartas. E tem 2,8 de ataque. Muito bem. E ele tem 2,6. Então, né? Só atacando aqui com o cara que peladura, teu bicho. Eu vou ativar um desonesto. Tá. O que que faz? Dobra? Ele pega o meu ataque? Ele pega o teu ataque. Explica, explica o meu. Bom, desonesto é assim. Desonesto. Durante a etapa de dano de qualquer duelista, quando é um monstro de luz que você controla batalhar, você pode enviar este cart da sua mão para o cemitério. Até a fase final, esse monstro ganha ataque igual ao ataque do monstro do oponente que estiver batalhando. Viu como o meu besplay fez coisas? Se eu tivesse andado para o cemitério, viu? O cara é desafio. Mas acontece, né, cara? Acontece. Acontece que o campeonato é a vida, né? Vocês vão estar me xingando, mas é concesso, né? Então teu bicho ganhou 2,600. 2,600. Então eu vou tomar 1,500. É, eu vou tomar 1,500, não sei o que eu tô contando. Da puta. Peraí, quero ver uma coisa. Bravo que até a fase final, não posso nem atacar com o meu peladura. Ah, miserável, velho. Ah, por causa de um misplay eu me quebrei todo, velho. Acontece. Ai, faltou. Eu esqueci, caralho, eu tô gravando tudo errado. Caralho, eu esqueci, já tive um efeito disso aqui. Ai, ai. Eu, vocês já vão estar falando aí que eu cometi outro misplay. É, o que acontece, né? Quando a faculdade afeta a tua sanidade mental, eu esqueci de ativar o efeito do pinguim. E o efeito de abélicos afiados. Então, como eu esqueci de ativar, tem que ser justo, né? Não vou poder agora lembrar, porque tem que ser na hora ali que eu termino a fusão e tal. Então vamos lá, né? Agora eu vou ter os tempos que eu consigo arrumar essa caca. Vai. Bom, primeiro eu vou invocar aqui o meu mágico mosqueteiro do rock. Ele tem o efeito que se uma carta mágica armadilha for ativada na coluna dele, eu posso pegar uma carta que seja mágico mosqueteiro do meu cemitério e adicionar pra minha mão. Ahn... Aí... Bom, primeiro eu vou ativar aqui o mágico mosqueteiro lateralidade cruzada. Caramba! Eu posso escolher um monstro teu e eu nego os efeitos dele e o ataque e a defesa são zerados. Ah, é? É. Ah, mentira. É sério? É... Nossa senhora, que carta idiota, velho. Tá bom, agora ele tá aqui com o ataque zerado. Eu vou ativar a Toom Table pra poder pegar o outro. Ah, meu irmão é pra caramba. Eu fiz merda, eu joguei nenhum doente mental. Agora, com a carta mágica armadilha for ativada na coluna do Dó, que eu posso pegar uma cartinha mágica. Mas é uma vez por tudo isso, né? Sim, sim. Todos eles são uma vez por tudo. Aí, no caso, eu tô pegando essa daqui, que foi o que eu acabei de ativar. E... Eu tô atacando aqui comigo que antes. Tá. Foi destruído. E tô atacando aqui comigo que antes. Ah, tá. Então, aí... Cara, o que o Miss Play não faz, né, cara? O que o Miss Play não faz? Ah, sim. Pode ir. 3,600. Ixi, agora é... Mas também tá fazendo um monte de merda, então... Ai, ai, ai. Tá bom, então. Tem que... Ah, eu desce de hidral aí, né? Eu tô ativando spoilers do enterro do Toom. Eu posso jogar uma carta mágica armadilha do meu cemitério para... Do meu cemitério. Do meu deck para o cemitério. Do meu cemitério. Do meu cemitério para o cemitério. Eu invoco... Eu mando outro vendedor de brinquedos. A gente vai decorrer atrás do prejuízo, né? Efeito... É por que eu tô embaralhando? Eu vou ativar agora o efeito... Só se tiver negado. Não vai negado. Tá. Efeito vendedor de brinquedos eu busco um lâmina desafiado ou um fofo animal. Pegue pra minha mão. E eu tô buscando aqui o meu fofo animal Asas. Tu não vai negar isso aqui, né? Não. Ah, tá. Não, não é isso aí. É muito efeito pra lembrar. Agora eu... Agora eu... Agora eu correr atrás do prejuízo. Eu tô ativando o efeito do vendedor de brinquedos? Vai ativar? Não. Não? Tá. Eu descarto aqui e compro uma carta. Se for um fofo animal eu posso invocar, senão eu tenho que descartar. Se for um fofo animal eu posso invocar, senão eu tenho que descartar. Agora eu vou ativar o efeito do meu... Do minhas asas aqui, né? Se eu controlar... Se eu ativar um cemitério e eu controlar o vendedor... A loja aqui? A loja. A loja. A loja. Eu posso banir essa carta do cemitério e mais um outro fofo animal. A loja. Se eu fizer isso, né? Bani e tal enquanto eu comprar essa carta aqui. Eu posso comprar uma carta. E um adicional eu posso mandar essa carta aqui para o cemitério. E comprar uma outra carta. E agora por consequência de eu mandar o vendedor de brinquedos para o cemitério. Eu posso adicionar de novo, que não é uma vez por tudo. Eu posso adicionar um fofo... Agora já foi minhas três máquinas. Agora eu tô na merda aqui. Aí agora eu posso adicionar um fofo animal. Nas minhas afiadas. Ou um outro fofo animal normal. Deu trauma pra caramba agora. É, cara. Eu tento dar mal no... O misplay cagado que eu fiz. Eu vou adicionar para a minha mão o fofo animal, o cão. Beleza? Beleza. Tranquilo? Então tá. Caramba, meu deck já tá... É. E agora eu vou ativar Dark Holy. E agora? Ih, eu não tenho nada pra lembrar isso. Não tem. Nossa. Agora eu vou dar vocação normal para o fofo animal, o cão. Vai ativar alguma coisa ou não? Não? Tá. Vamos tentar arrumar a besteira que eu fiz antes. Eu vou trazer agora o meu pinguim. Agora eu vou lembrar de ativar o efeito dele. Eu vou agora... Ahn... Adicionar ele pra minha mão. Vou ativar... O monstro que renasce. Mas pode, né? Pode usar, né? Nessa época que tá saindo, tá liberado, tá gente? Não sei se no futuro vai voltar. Me fudiu, cara. E agora eu vou trazer o meu peladuro e dente. Ô, carta forte, né? Ativo o efeito da minha fábrica peladura. Removo uma carta fusão. Tô removendo a minha fusão peladura. E, por razão disso, eu vou fundir agora ele, o meu coisa e meu pinguim. E vou invocar o meu peladuro e dente sabe de novo. E pelo efeito do peladuro de sal, eu trago o meu outro peladuro aí para o campo. Beleza? E pelo efeito do pinguim... Agora eu lembro do efeito do pinguim. Eu vou ver aqui certinho. Se essa carta foi enviada para o cemitério como matéria de fusão por causa de um monstro peladura, eu posso comprar duas cartas e descartar uma. Tá bem perpicaz, né? O efeito aqui. E olha só, que interessante. Eu vou descartar aqui o meu diabético de correntes afiadas. E quando o diabético de correntes afiadas, eu tô falando demais esse vídeo. Quando ele é ativado, eu posso adicionar uma peladura carta do deck para a minha mão. Peladura carta. Peladura carta. E eu vou adicionar aqui a minha fusão peladura. Tá, muito bem. Vamos tentar ganhar o duelo agora. Vamos lá. Eu tô ativando aqui fusão peladura. Que eu ainda não ativei. Vou fundir aqui o meu peladura. E eu posso usar o monstro do meu cemitério. Só que daí eu tenho que baní-los, né? Eu tenho que baní-los no final. Então vamos lá. Vamos ele. Ele. E mais ele. Estou banindo os três. Para invocar. O que que tu acha que eu vou invocar? O outro dele. E pelo efeito dele. Quando ele é invocado, eu posso invocar um monstro peladura do cemitério. Coisa aí. Eu estou invocando aqui meu Kraken peladura. E agora, eu acho que é um OTK. Ah, isso. É, eu não vou falar não, né? Eu sei que é, então. Tipo, três duzentos, três duzentos. E aqui bate duas vezes. É, bate duas vezes em monstro. Ele pode atacar em casa e fazer batalha duas vezes, né? É de qualquer jeito, eu acho que ele vai fazer. É, beleza. Esse aí, eu acho que foi meio rápido, né? Acho que a gente merece uma segunda chance. Nem deu para mostrar direito até que... Minha mão veio muito. Até me sentir um anfitrião ruim. Veio ruim, então. Veio, né? Tá, muito bem. Então a gente vai coisar aqui e volta para o próximo duelo aqui. Por isso que cansa gravar duelo, tá ligado? Pô. O que é? Deixa que eu pego, pera. Relaxa. Caralho, ignorante. Relaxa, veio. Ô, seu otário. Bem, amigos da Rádio Globo, estão aí. Beleza, então. Já que o Felipe perdeu, né? Ele pode escolher quem começa. Tu começa não. Ah, babaca do caralho. Muito bem, vamos lá. Duelo. Agora, eu tenho que jogar mais safe agora, né? Vou levar o meu fofo animal cam, você já sabe. Eu posso buscar lá do deck. Vou buscar aqui o meu fofo animal urso. E já vou ativar o efeito dele. Tem alguma coisa para negar? Estou descartando ele para trazer minha machine aqui. Minha machine? Meu Deus, de novo isso. Já estou até com trauma da última. Não, relaxa. Não vai estar tão forte assim dessa vez. Tu vendo? Vou ativar aqui. Beleza. Agora eu vou ativar o efeito dela. Vou descartar aqui o meu pinguim. Vou comprar uma carta. Já sabem, se for fofo ou invoco, se não for, eu descarto. Opa! De novo isso? Caramba! Tá, estou ativando aqui o efeito dela. Se ela for descartada, eu posso adicionar um lamas afiados ou um fofo animal. E eu vou adicionar um outro cachorrinho aqui. Vou jogar na maciota aqui. E já que eu não posso fazer uma jogada muito agressiva, né? Porque vai que acontece alguma coisa na minha vez do oponente, né? Aí pode ir, meu cara. Vamos lá. Já. Vai? É, a gente joga humilde, né? Tá, se eu destruí essa carta aqui, ativa alguma coisa. Ela vai pro cemitério, daí eu busco um diabrete ou um fofo animal do deck pra mão. Pode. Eu vou invocar o meu mágico mosquiteiro Caspar. De novo, ele? É o mesmo? Não. Não. Não, não é. Agora eu vou ativar o laço de irmãos. Então o que o mosquiteiro faz? Sempre que ativar uma mágica armadilha ou tu ativar na coluna dele, eu posso pegar uma carta mágico mosquiteiro do deck pra... Não. Ah, tá. Eu tô ativando um laço de irmãos, eu pago dois K. Dois K. Dois DOL. Dois DOL. Eu tô com seis mil agora. Como eu ativei uma carta mágica na coluna dele, eu posso adicionar uma... O cara tem os mosquiteiros, eu tenho um cachorro. Cachorro! 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 Eu vou adicionar... A mágico mosquite e último suspiro. Mosquete. Pra tua mão? É. Caramba, parece... Pô, parece o lobo ali. Parece. Parece mesmo. É, eu posso ativar ela da minha mão, tanto no meu turno quanto no dele. E quando ela ativa, eu posso negar uma carta mágica e armadilha. Ela é uma counter. É, pra negar counter é só com counter. Se eu destruir ele ativa alguma coisa? Não, ele não ativa nada. Ativa meu ódio por você. Como é que você vai destruir isso? Olha a cara dele, velho. Tá, eu vou ativar o mágico mosquite desesperado. Eu destruo ele. Posso destruir... Pode ativar o atual. Ah, tem o efeito da... Tá, explica-me. Ela destrói. Eu posso destruir uma carta vejada pra cima, no caso eu tô escolhendo ele. Tá. Aí quando uma carta mágica e armadilha ativada na coluna dele, eu posso descartar uma carta da minha mão, o mágico mosquite, e da ladrão de duas cartas. Uh-oh! Boderoso, hein? Agora eu vou passar porque eu não posso atacar. Não pode atacar. Pelo efeito do aço do zinco. Ah é, tem um... Ufa, eu tinha esquecido dessa carta, cara. Eu ia tava assim, ó. Se eu pudesse atacar, ia ser muito roubado. É, já tava o cu fechado, né? Vamos lá. Vamos ver se vamos ir dar a volta pra cima agora. Tá, não me odeie, mas eu vou ativar Dark Roll. Vou negar. É, ativou? Tá. Aí, assim, eu nego. E vou ativar aqui na coluna do Kaspar. Tá, qual é o nome da carta? Não, não. É, último suspiro. Último suspiro, tá. Aí eu posso, quando uma carta é ativada na coluna dele, eu posso pegar e adicionar uma carta mágica mosquiteira no meu deck. Beleza, nego. E esse aí é o... Essa daí é a que... Letalidade cruzada. Que deixa zerada e sem efeito, né? Beleza. Tá, a gente vai ter que trabalhar de uma outra forma agora. Vamos lá. Tô ativando aqui... Opa. Tô ativando aqui o meu cachorro. Quero botar aqui no canto, tá vendo? Já sabe o efeito dele. Eu busco. E agora eu vou buscar minhas asas. Tá? Tô ativando aqui o efeito. Meus cartas asas. Feito isso aqui, vou... Já sabem? Comprarei se for... Não é. Porra, Twin Twist. Bosta. Enfim, né? As coisas ficam na mão, faz diferença. Enfim. Estou ativando o efeito aqui das minhas asas, que vocês já conhecem. Estou removendo o meu urso. Estou comprando uma carta. Opa. Gostei. Agora eu vou mandar essa carta para o cemitério para comprar outra carta, pelo efeito da asa. E agora estou ativando o efeito disso aqui para buscar uma carta, fufar o... Aqui e adicionar para a mão. Vou adicionar aqui o diabrete de lâminas afiadas. Minha tesourinha. Adiciona para a mão? Adiciona para a mão. Muito bem, já. Mão reabastecida um pouco. Porra, um pouco. Vou fazer uma coisa que eu acho que todo mundo quer ver. Link sumo. Eu acho que a galera quer ver um pouco de link sumo. Só vai. Eu vou ativar aqui um monstro que renasce. Opa, aqui. Se fosse aqui não ia fazer diferença porque o efeito dele já foi ativado. Ah, já? Tá. É uma vez por tudo. Eu estou trazendo aqui o meu fofo animal cão. E agora eu estou mandando os dois para o cemitério para invocar o meu míssil radiante. Meu Deus. Tá. Sabe o que foi? Não. Não faço. É dois monstros de terra, né? Os dois cachorros são de terra. Aí todos os meus monstros de terra ganham quinhentos de ataque e defesa. E todos os monstros de vento perdem quinhentos, né? O teu é tudo luz, né? Eu acho. É. E se é um cachorro? Um cachorro. Tu usou dois cachorros para fazer um cachorro. Pode crer. Mas eu acho que é um cachorro. Não, ele vem com mil e novecentos. Não, mil e novecentos. Ah, ele é por favor. Ele é por favor. E se ele for destruído em batalha ou por efeito de carnação e mandado para o cemitério, eu posso adicionar um monstro de terra do meu cemitério e colocar para a minha mão. Então se eu posso pegar ele de volta e trazer para cá, eu posso pegar um cachorro e adicionar para a mão. Cachorro! Esse efeito vai ser utilizado várias vezes. Cachorro! O efeito passivo dessa carta. Toda vez que ela entra em campo, eu bebe cachorro! É ativada. Muito bem, então. Eu vou ativar aqui o efeito do meu fofo animal urso. Eu vou pegar aqui minha machinha. Não, mas vai adicionar. Eu boto aqui. Tá com a minha cadeira aqui. Depois que tu bota a carta aí, eu vou ativar a mágica. Mãos firmes. Eu seleciono um monstro meu e dobro o ataque dele. Eu vou selecionar o Kaspar. Kaspar. Agora como a carta foi ativada na coluna do dock, eu posso pegar uma carta do meu cemitério que tem o nome mágico mosqueteiro e adicionar para a minha mão. Aí agora, não tem o turno ainda, eu vou ativar aqui a desesperada do Kid Brave para destruir aqui. Continua no próximo episódio. Sua vez! Se inscreva no canal.